Aqui você verá algumas saídas, indicando que a simulação está ocorrendo e os pacotes estão sendo enviados e recebidos. E aí está, você acaba de criar a sua primeira simulação do NS3. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu estou aqui empolgados para compartilhar com vocês um guia passo a passo sobre como criar a sua primeira simulação no simulador de redes NS3. Se vocês querem entender mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre computação em nuvem, arquiteturas de redes de computadores, gerenciamento de infraestruturas de redes, simulação, segurança em nível de rede, enfim. Tudo para te assegurar uma formação diferenciada na área de redes de computadores. Aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a sua ajuda. Combinado? Yes! Para quem ainda não me segue pessoal, arroba Ricardo Tombezi, me segue por lá. Caso você queira ter acesso aos ebooks mais completos sobre redes de computadores, envolvendo cultura hacker, a parte de sistemas operacionais, da internet brasileira pessoal, de maneira gratuita, é muito simples, tá? Você pode me encontrar lá no Instagram, e na minha bio eu estou deixando lá o link para você fazer o download, tá? Quando você clicar lá, vai ter uma página bem simples, onde eu vou pedir o seu nome e seu e-mail. Por quê? Porque eu vou te enviar por e-mail o PDF com o ebook que você escolheu. Então, não perca essa oportunidade, tá? Para ter acesso a esses conteúdos diferenciados e assegurar, então, uma formação diferenciada na área de redes de computadores. Combinado, pessoal? É. Então, fechando o parênteses aqui, vamos lá que nós temos um conteúdo muito importante hoje. O NS3, NS3 vai ser uma abreviação aí para Network Simulator versão 3, ele é uma ferramenta de simulação amplamente usada, tá? Para você entender o funcionamento das redes de computadores. Então, antes de criarmos uma simulação completa usando o NS3, é importante que você entenda alguns conceitos-chave que estão nesse simulador. Porque esses conceitos, pessoal, eu costumo dizer que é um segredo, tá? Por quê? Porque ele é muito pouco divulgado, as pessoas às vezes costumam não entender isso de fato. Então, esse aqui é um conteúdo exclusivo para você, de fato, compreender esses conteúdos e conseguir criar qualquer tipo de simulação de redes, tá? Então, vamos começar, então, os conceitos. O primeiro deles vai ser o Node, ou Nó, tá? Em português. O Nó, aqui dentro do NS3, ele é uma abstração que representa um dispositivo dentro de uma rede. Ou seja, uma rede de computadores conecta vários dispositivos. E aqui dentro do NS3, a gente vai ter, então, essa abstração do Node, que vai ser possível, então, de implementar esse dispositivo usando uma classe C++. Outra informação importante, o Nó, ele também pode ter funcionalidades adicionadas, como, por exemplo, aplicativos, tá? Que vão ser coisas que vão rodar na camada de aplicação, a pilha de protocolos, inclusive periféricos ou drivers. O canal de comunicação, ou channel, ele vai ser o meio pelo qual os dados vão trafegar, tá? No NS3, um nó, ele tem que ser conectado a um objeto que representa um canal de comunicação. Isso é muito importante. Então, usaremos aqui três versões especializadas dessa classe, que vai ser o CSMA Channel, tá? Pra simular a rede CSMA, lembrando aqui que CSMA é Carry Sense Multiple Access. O Point-to-Point Channel, que vão ser redes ponto a ponto. E o Wi-Fi Channel, pra rede sem fio. Outro conceito importante, dispositivo de rede ou Net Device, tá? Um dispositivo de rede abstrai uma placa de rede junto com o seu driver. Ele deve ser instalado em um nó, para permitir que ele se comunique com outros nós durante a simulação. As versões que vamos usar aqui, então, é o CSMA Net Device, o Point-to-Point Net Device e o Wi-Fi Net Device. Temos ainda o conceito que é o Assistente de Topologia, ou o Topology Helper, que normalmente vai ser usado aqui pra gerenciar as múltiplas conexões que vão acontecer nos nós, né? Os dispositivos e canais de comunicação. Os assistentes de topologia facilitam esse trabalho, ajudando a conectar dispositivos a canais, atribuindo, então, o endereço IP, o endereço MAC e a configurar a pilha de protocolos. A aplicação ou Application, elas vão ser, então, os programas que são executados pelos nós, ou seja, aquilo que o usuário tem acesso dentro do simulador, né? E vão usar os recursos do sistema pra realizar tarefas específicas. O NS3 fornece, então, uma estrutura completa pra gerenciar essas aplicações. Duas aplicações importantes que usaremos aqui vai ser o UDP Echo Client Application e o UDP Echo Server Application, que compõe, então, um modelo cliente-servidor, usado pra gerenciar pacotes simulados na rede. Agora que você conhece esses conceitos, aqui está uma sequência lógica, pra que seja possível, então, que você crie qualquer tipo de simulação dentro do NS3. Primeiro, é necessário que a gente crie os nós, ou seja, sempre comece criando os nós que representam os dispositivos na sua rede. Depois, a gente vai fazer uma associação dos dispositivos de rede e o canal, ou seja, nós vamos fazer uma conexão entre os dispositivos da rede e o canal de comunicação mais apropriado, que vai fazer sentido dentro da nossa simulação. Na sequência, instalamos a pilha de protocolos. Nessa etapa, é possível, então, que a gente configure qual o tipo de pilha de protocolo que nós vamos utilizar. Na sequência, especificamos os endereços IP. Ali é possível que a gente configure, então, qual que é o endereço IP dos nós, né, e que eles consigam se comunicar na rede. Na sequência, então, e por fim, vai ser feita a instalação das aplicações, ou seja, aquilo que os usuários vão usar dentro da nossa aplicação. Primeiro, vamos verificar se a sua instalação do NS3 está correta, né, ou seja, se é a estrutura de diretórios, ela tem que ser semelhante como essa aqui, tá. Agora, vamos entrar no diretório de exemplos, digitando o comando aqui, cd, examples, tutorial. E lá, você vai encontrar um arquivo chamado first.cc. Esse é o ponto de partida para a simulação, tá. Antes de começarmos, vamos analisar o que tem nesse código-fonte. Primeiro, nós temos aqui as informações dos módulos, ou seja, tudo o que é necessário para carregar dentro do simulador. Vamos continuar explorando o código. Note a linha que define o namespace NS3. Essa informação nos permite agrupar, então, as entidades como classes, funções, sob um nome, tornando, então, o nosso código mais legível. Aqui, estamos habilitando, então, dois componentes de registro para as aplicações, sendo eles o ECO Client e o ECO Server. Essas linhas também habilitam a depuração com o nível info, tá, que é útil para verificar, então, as mensagens de pacotes enviados e recebidos. Vamos criar, então, os nós da simulação. Primeiro, declaramos, então, um container. E, em seguida, chamamos, então, o método create para criar dois nós. Agora, estamos criando uma topologia ponto a ponto. Basicamente, aqui, o que a gente vai ter, pessoal, são dois computadores, tá, ligados diretamente através de uma linha de comunicação, um enlace, tá. E a gente vai conseguir passar alguns dados através deles. Lembre-se das abstrações net device channel. A classe Point2PointHelper liga esses conceitos. Configuramos, então, a taxa de transferência de dados e o atraso de transmissão. Aqui, pedimos ao Point2PointHelper para criar, configurar e instalar os dispositivos. O método install faz todo esse trabalho para nós. Agora, vamos instalar, então, a pilha de protocolos da internet em cada nó usando, então, o InternetStackHelper. Isso inclui, então, os protocolos TCP, UDP, IP e muito mais. Agora, vamos configurar o assistente para começar a alocação de endereços IP na rede. Definimos uma faixa de IP e, em seguida, usamos o IPv4 Interface Container para obter uma lista de endereços para as consultas. Aqui, configuramos uma aplicação de servidor ECO UDP, que vai permitir, então, que os pacotes sejam ecoados, tá, de volta ao remetente. Ou seja, eles venham ter uma confirmação, né. E vamos configurar a porta e as configurações de depuração. Da mesma forma, vamos configurar a aplicação cliente ECO UDP. Definimos a porta, a taxa de envio, o tamanho dos pacotes e os momentos de início e término da aplicação. Finalmente, o início e o fim da simulação. O simulador vai verificar, então, os eventos agendados, executar as aplicações e vai gerenciar o tempo para a gente também. Nesse momento, você precisa copiar o seu código para o diretório Scratch, que vai ser construído. Usando os comandos cp-examples-tutorial-first.cc para, então, o diretório Scratch-my-first.cc. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui, então, pessoal, é fazer uma cópia do First.cc para um novo programa chamado MyFirst.cc, ou seja, o meu primeiro, né. E aí, depois, a gente vai executar a simulação, executando esse comando aqui, né, do NS3, especificando que a gente quer executar o MyFirst.cc. Aqui, você verá algumas saídas, indicando que a simulação está ocorrendo e os pacotes estão sendo enviados e recebidos. E aí está! Você acaba de criar a sua primeira simulação do NS3. Parabéns! Este é apenas o começo das suas aventuras na simulação de redes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever aqui no canal para saber muito mais sobre a simulação de redes e sobre o NS3 também. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o simulador de redes NS3 e como que ele pode ser usado na avaliação de desempenho, eu te convido para assistir o meu próximo vídeo. Lá, a gente vai aprofundar ainda mais nesse assunto e eu vou te ensinar como criar uma animação no NS3 usando o NetAnime. Nesse próximo vídeo, a gente vai ver, então, de maneira mais clara, como que de fato funcionam as simulações de rede, não somente no modo de um texto, mas também usando a interface gráfica. Então, pessoal, modéstia à parte, esse próximo vídeo ficou muito bacana, muito legal. E eu te convido, então, a não perder a oportunidade de já assistir o próximo, tá bom? Nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho